Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dicas e Curiosidades do Ed. Hoje pessoal, no canal eu vou mostrar para vocês esse mini mandril para a nossa micro-retífica caseira. Esse aqui é o vídeo 2, agora eu vou mexer nesse daqui, mexer no motorzinho de impressora para terminar de fazer a carcaça e aí a gente encerra e faz testando o mandril. Mas eu vou mostrar para vocês hoje o passo a passo desse mandrilzinho, utilizando bicos de pneu. Aqui foi uma tampa, aqui outra tampa, aqui um bico, aquela parte interna, fiz esses cortes, foram feitas algumas adaptações. E essa ponta aqui pessoal, ela pode ser uma ponta daquela que vai na vela de carro, na parte de cima, como ela pode ser um bico que vem dentro de carburador de carro. Ou isso aqui, era de uma bomba de encher bola, adaptada de um pedacinho de uma bomba velha. Um aperto rápido para cá e um aperto rápido para cá. Se você não for inscrito ainda, eu já te convido a dar uma olhada nos vídeos do canal. Se gostar do conteúdo aí, se inscreva, dá um like aí naqueles que gostar também para dar uma ajudada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, não esqueceu do like não, né? Se esqueceu, vamos dar um like aí para dar uma ajudada, tá? Compartilha aí o link também com seus amigos aí para dar aquela fortalecida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As notificações para não perder as atualizações do canal. Não esquece, pessoal, do like também, tá? Botãozinho aqui embaixo com o dedão desse jeito assim, ó. Dá uma apertadinha ali, é rápido e você vai estar me ajudando aí.